Senhora de Nazaré Quando tens um chapariz Oito a água bendita Oito a água abençoada Para os pedaços da minha vida Por os pedaços da minha vida Da minha vida sagrada Olé, olé, olé Vamos embora para Barbacena 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 Oh, 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 vamos embora para a barba cena Senhora de André Saray Sua capela bonita É onde tens um chaparim Oi, sua água bendita Oi, sua água abençoada Por pedaços da minha vida Por pedaços da minha vida Da minha vida sagrada Olhem, olhem, olhem Vamos embora para a barba cena Olhem, olhem, olhem Vamos embora para a barba cena Olhem, olhem, olhem Vamos embora para a barba cena Olle, olle, olle! Vou, estamos para praЫ a se nine Togún, olle, olle! Vou, estamos para na para a se nine Olle, olle, olle! Vou, estamos para na para a se nine Eu desde... Sua cabela bonita É onde tens um chapariz Oi sua água bendita Sua água abençoada Foram pedaços da minha vida Foram pedaços da minha vida Da minha vida sagrada Olhem, olhem, olhem Vamos embora para ver o vacina Olhem, olhem, olhem Vamos embora para ver o vacina Olhem, olhem, olhem Vamos embora para ver o vacina Olhem, olhem, olhem Vamos embora para ver o vacina Olhem, olhem, olhem Vamos embora para ver o vacina Olhem, olhem, olhem Vamos embora para ver o vacina Amém